Sudeste Esportivo, Mesa Redonda de volta na Terinha da TV Sudeste nesta quarta-feira ao vivo, também pelo Facebook da TV Sudeste você nos acompanha, mas vamos dar uma passada aí nos times do Rio de Janeiro que a gente sempre faz a resenha aqui e comenta de imediato meu braço direito, está bravo, Botafogo, seu Botafogo Flamengo domingo, Vini está rindo, porque ele é flamenguista, né? o Botafogo foi roubado, Jair Mijão é, realmente aquele lance ali do Rafinha, né? e o lance do Cuejá eu acho que ali no Rafinha, cartão amarelo e o Gabigol que chutou a bandeira dos canteiros, falou de arte na cara do juiz depois ainda fez o gol, foi lá perturbar o banco do Botafogo, ele pode fazer tudo? pois é, mas ali, é, ali talvez um lance de interpretação agora, no caso do Rafinha e no caso do Cuejá, não ali foi claramente que houve sim uma, no mínimo, uma má intenção do juiz em prejudicar o Botafogo mas assim, mas eu acho que em termos de futebol, igual nós estávamos conversando em off aqui você acha que o Botafogo não jogou bem, eu já acho que o Botafogo jogou bem eu acho que o Botafogo foi para cima lógico, o Botafogo não tem as peças necessárias para a ideia de Barroca porque Barroca é um treinador que ele quer ver o Botafogo para frente e nós não temos as peças necessárias mas assim, mas dentro do limite do Botafogo eu achei que o Botafogo jogou muito bem e merecia ali pelo menos um empate ó, todo mundo sabe, eu sou botafoguense o Botafogo foi roubado tinha que ter sido expulso os três mas eu acho que mesmo com os três expulsos o Botafogo não ganhava o jogo ainda o Botafogo não jogou nada o Botafogo fez dois gols de bola parada um escanteio e depois um frango o Diego Souza bateu um bom do meio da rua e o Pimpão, que é quase gol, perdeu mais um de oportunidade que teve o Botafogo Pimpão está dando mole, porque já perdeu aquela no Cruzeiro quase o mesmo lance e agora perdeu contra o Flamengo o Jamison Pimpão tem dois anos que está no Botafogo e fez três gols não tem condição do atacante ficar dois anos no time e fazer três gols não tem, mas se o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, foi se ele ia ganhar o jogo, é outra história eu tenho quase certeza que não mas ele acabou sendo prejudicado vamos passar para o Tricolor chega de Chororô, o Jamison já chorou para Dedéu aqui e tal chega de Chororô Chororô já sendo uma máquina é eu né o Matheus está rindo à toa o Fulminense e eu estou de vermelho faz parte das cores do Fulminense na Palmeira não as coisas de tradição né na Sul-Americana vai bem no Brasileiro nem tanto mas nós estamos deixando o Brasileiro de lado porque nós não vamos chegar no topo e cair não, não vamos cair não vamos ficar naquela intermediária ali mas o Fulminense está fazendo uma boa campanha na Sul-Americana está 100% na Sul-Americana e está até de estranhar né porque na Sul-Americana é o mesmo time que está jogando o Campeonato Brasileiro e o pessoal está falando por que que na Sul-Americana está desse jeito porque o Fluminense eu já falei não adianta time ou qualquer funcionário não está recebendo dinheiro mensalmente ele vai afrouxar e vai afrouxar mesmo porque a Sul-Americana quem é campeão é muito mais dinheiro então eles estão querendo comer dinheiro mesmo então o futebol brasileiro tem que saber porque as coisas não são dessa forma o jogador o funcionário tem que receber seu pagamento no final do mês para ele estar com a latinha cheia para ele estar disposto a fazer tudo de bom mas infelizmente alguns clubes brasileiros pagam de vez em quando pagam de vez em quando dois, três meses então dá isso aí mas a Sul-Americana a Sul-Americana vai pagar mais quem é o campeão vai pagar muito mais quem for para a quarta vai pagar também bem do que o brasileiro então nós estamos apostando na Sul-Americana aí vale a frase do Vampeta eles fingem que me pagam e eu fingo que jogo bom nosso convidado hoje o professor Luciano Vascaílio está melhor do que o esperado não é Luciano porque o negócio não estava muito bonito não agora deu uma melhorada aí o Vasco evoluiu um pouquinho é com a chegada do Luxemburgo treinador de peso a gente acreditava que não ia fazer muita diferença não porque do elenco que tinha a questão que o Matheus falou aqui também o salário o jogador sem salário não tem muita motivação para jogar porque apesar dos caras ganharem bem os caras pagam aquelas máquinas carro, carro paga condomínio caro paga emprestação então cada um tem aquilo tem suas tarefas ali e suas dívidas para pagar então o clube não pagando em dia compromete direto no campo no futebol então assim mas aí o Vanderlei conseguiu com todos esses fatores aí dar uma arrumada na casa aí o Vasco vem obtendo bons resultados aí desde a parada para a Copa América no retorno aí os resultados foram bons perdeu para o Grêmio porque foi garfado também para o Grêmio e o Palmeiras também teve um pênalti lá que ele não deu o mesmo pênalti que ele não deu para o Vasco ele deu para o Palmeiras aí o resultado foi empate mas mesmo assim empatando com o líder é um resultado bom e agora meu amigo segura aí que o Vasco é Libertadores no mínimo aí oxe está empolgado está empolgado está empolgado o Vascarenos está empolgado já me jura hoje tem jogo decisivo Flamengo e Emelec placar do jogo sem ninguém não 2x0 Emelec 2x0 Emelec porque Emelec? agora que eu voltei aqui 2x0 Emelec porque eu acho que o Flamengo ele vai partir para cima porque tem que partir para cima só que o Flamengo ele tem algumas na área defensiva algumas lacunas a ser preenchidas que não foram ainda preenchidas então aí o ataque do Emelec Carlos do Mundo de Andrade chegou aí aí o ataque do Emelec vai fazer a festa então eu acho 2x0 para o Emelec 2x0 para o Emelec hein rapaz 2x0 Matheus curto e grosso seco na lata na bucha 4x0 Flamengo ó vamos recebendo aqui uma participação ao vivo Jamiju coloca aí para nós para dar um retorno no microfone nosso amigo Fábio Ramos que é participado coloca virado para lá no microfone ali aí Jamiju desligou o Fábio Ramos vai ligar de volta para a gente vai participar ao vivo com a gente quem quer dar o placar dele também vai retornar aqui Jamiju desligou na cara do nosso amigo Fábio Ramos é tudo ao vivo é ao vivo mesmo aqui não tem esse negócio agora chegou ó ligou de volta aqui o Fábio Ramos Jamiju não aperta o vermelho coloca lá aperta o microfone e nós vamos conversar alô Fábio Ramos boa noite aí a todos no programa do 10 Esportivo Fábio Ramos gostaria de colocar você na participação aí hoje Flamengo e Emelec qual o placar do jogo para você eu já ia avisar que eu estou assistindo direto do Japão no Japão o Flamengo já está eliminado o Fábio Ramos está perdendo aí você tem o placar o Fábio Ramos específico eu acho que fica 2x2 que eu mandava 2x2 aí o placar de Fábio Ramos obrigado aí Fábio Ramos pela participação se você quiser participar também você entra em contato aqui com a TV Sudeste depois nós vamos aprimorando esse sistema você dá o seu placar também aqui na TV Sudeste então 4x0 Flamengo Flamengo Matheus na bucha e na lata até a linha da TV Sudeste professor Luciano não me decepcione por favor hoje o placar vai ser 2x1 cravado ali para o Flamengo 2x1 para o Flamengo 2x1 para o Flamengo legal vão até sentir o cheiro 2x0 2x0 vão sentir aquele cheirinho de classificação mas aí no final o Penhalal vai fazer o Emelec perdão o Emelec ganhou aí vai vai fazer o gol lá no final o Emelec lá para garantir para fechar o caixão mesmo e deixar o Flamengo só no cheirinho aqui é tudo ladeado mesmo é tudo contra Flamengo eu não sou contra Flamengo nós somos parciais Vini eu não sou contra Batafogo Vini está lá do outro lado Flamengo Fabiano contra Flamengo Vini o seu placar hoje meu placar hoje é bem são 2x0 para você eliminar e tal eu estou até com medo vai ser 5x1 para o Flamengo tinha 4x4 para você ir lá vai ser 5x1 para o Flamengo 5x1 para a Cade Vini 5x1 para o Flamengo eles querem muito Fabiano dos Santos será que